Fala galera, beleza? Antes de vocês começarem a ver esse vídeo aí, por favor, não deixem de se inscrever no canal para poder concorrer à promoção RDTV 10K, são vários prêmios aí que estão condicionados a gente chegar a 10 mil inscritos no canal até o fim do ano. E é isso, não deixem de se inscrever e muito obrigado aí, agora curta o seu vídeo aí, tenho certeza que vai ser foda. Abraço! Fala galera, beleza? Sou o Dias, bem-vindos a mais vídeos da Romance D'O TV e hoje comentando o que interessa, que a gente fica a semana toda esperando para acontecer que é o capítulo novo de One Piece na área galera, capítulo sensacional, maravilhoso mesmo e aconteceu coisa pra caramba, gostei muito, mas vamos falar rapidinho aí da capa da Jump que a Jump está investindo mesmo nos 20 anos de One Piece, mais uma capa, a gente está vendo Urufila Paz e Amor e a galera toda da Jump, nós também somos companheiros, ficou muito legal o Izuku de Boku no Hero Academia de Sante, o Asta de Black Clover de Zoro o Aema do Yakusoku na Neverland de Chopper, o cara do Demons Plane de Frank, foi legal também tem o cara de Gintama de Robin, foi bem engraçado assim, foi legal o Soma de Sante, também foi maneiro, ela tem a ver de cozinha, enfim, foi bem legal essa capa com a galera toda unida, assim, em ser One Piece, e é isso que importa, One Piece que importa e vamos lá que esse capítulo foi maravilhoso, no começo já tem a Germa lá mancomunando falando, pô, e o casal, onde é que eles vão morar depois do casamento, né eu sempre imaginei que o Sante ia ficar confinado em Totland mesmo, com a Pune, viver lá mas aí a Germa já quer puxar eles pra Germa mesmo, tipo, ó, não, eles vão viver aqui tipo, a gente não pode deixar que essa louca, né, a gente tem que ter alguma, é... vantagem em relação ao Big Mom, então vamos ficar com a filhinha dela pra gente e eu achei engraçado que um dos irmãos fala pra mim de, pô, você vai ficar preocupado se ela fizer, se ela ameaçar a chantagear o Sante de alguma maneira, porra e ele já, ah, não mal posso esperar pra morar junto com o Sante, os filhos da puta maquinando as merdas já, que a de vocês tá guardada, apenas anotem isso enfim, esse capítulo foi muito legal, o começo, e já começa com esse tom de mistério com eles pô, cadê a Arendtiu? E aí ninguém sabe, e aí isso fica no ar, assim, logo na primeira página e é isso aí, já começa assim, muito foda, muito foda mesmo aí de lá a gente vai pro mundo dos espelhos e vem imitada aí, né o Chopper tá lá, amarrado, correntado, né a gente descobre que, na verdade, a Carrot que tá presa, ela presta a entrar no sopão é só um sapo que foi transformado com os poderes de espelho da Brûlée pra parecer com a Carrot, né ela deve ter feito isso naquele momento lá da floresta e aí ela acabou, sei lá, como entrou isso lá, entendeu mas eu gosto, de certa maneira, quando os poderes dos usuários se voltam contra eles então eu não tenho reclamação contra isso, apesar da logística da coisa, assim, sabe enfim, é isso aí que aconteceu, foi um twist legal que a Carrot tava em cima do teto, tipo ô, não me come foi engraçado e aí quando o Randolph vai cortar a corda, ele toma uma pedrada na cara eu achei engraçado, foi um pedradão e ele já cai no chão e aí o Chopper já se encolhe Brain Point e vira monstro, cara é um monstro na área, achei muito foda gosto muito do Chopper Monster Point mas acho que ele deveria também usar outras formas dele tipo, ele tem variado muito pouco mas eu entendi que ele era pra finalizar a situação logo mas antes do Chopper fazer alguma coisa é a Carrot que cai pra cima do sapo lá e aí dá-lhe uma porrada no caldeirão, velho e a Brulhinha toda inundada daquela parada fervente eu fiquei com pena dela porque, tipo, é uma dor muito real, assim, muito bizarra tipo, muito... tipo, me deu a aflição de imaginar ela sendo queimada daquele jeito todo ali e ela já não perde tempo a Carrot manda lá aquele Electric Luna e aí, cara, ela transforma todo mundo em Restore, né? porque os caras perderem, assim, tipo, virou Restore já o Randolph tinha um hypezinho aí caiu ali já com eletricidade mas eu não tô melhor pensando nessas pessoas tipo, tinha que ser assim mesmo na trairagem e eles, o Chopper e a Carrot, fizeram o plano muito bem pegaram a galera na trairagem queimaram, jogaram sopa quente na cara eletrocutaram o Chopper virou um monstro veio por trás do crocodilão o crocodilo nobre, né? e deu-lhe um suplex lá um bandão uma detonada na cara foi muito maneiro depois deu... gosto do Chopper Monster, já falei e aí, aquele cara bizarro que é uma locomotiva humana achei ele muito foda que aí, descobriu o nome Diesel o cara sai correndo ninguém veio me pegar tchu tchu achei muito foda mas aí, a Carrot já tá em cima dele mordendo e... acabou já era da bateira na parede lá e o pessoal, o Chopper e a Carrot agora estão livres conseguiram derrotar as 16 pessoas que estavam lá os big players da parada na trairagem na armadilha na esperteza foi muito legal e eu gostei agora eles estão livres pra andar lá pelo Neural Road e resolver várias paradas se comunicar com as pessoas acho que vem parada muito foda aí e em relação ao Chopper como eu falei eu fico... né? que ele não usa muito as outras formas e o Monster Point acabo não utilizando ele mas que ele aprendeu a utilizar o Monster Point ó, vou usar só um pouquinho dei um golpe aqui fiz o que tinha que fazer e agora já voltei ao normal então tô tranquilo pelo menos é assim que eu tô entendendo que funciona agora então tá de boa e essa parte do capítulo foi genial gostei muito assim tava esperando o Chopper mandar bem nessa saga corta pro Sandy tá lá na cozinha dele do quarto dele de hóspede e chega o cara lá que é o primo do Bobin que é igualzinho tem a mesma cara mas tem o estilo sombreiro mexicano e o cara tem um capoete de linguagem que eu não sei identificar por causa não li no original mas o manga stream colocou lá e ele tá fazendo um relatório de como toda a galera do Sandy tá indo né? o Ruf e a Nam foram capturados o Brooke e o Pedro tão fazendo lá confusão do caralho no castelo e ele pô não quero saber não e aí ele fala cadê os ingredientes que eu pedi eu quero cozinhar pra purim e ele vai cozinhar pra purim só que aí ele não sabe quando o Capítulo foi passado a purim ameaçou fazer sei lá o que que deixou o Ruf e a Nam chocados e aí tem um buquezinho assim de flor largado assim deu uma melancolia assim uma tristeza que tipo nem agora o que o Sanji tá tentando fazer por ela vai dar certo achei assim fiquei muito triste com esse quadrinho do buquê e é foda a situação tá foda gente de lá a gente segue o Brooke mitando né já derrotou os homies derrubou os homies e agora tem que bater em quem não é homie e aí ele vai pra cima mesmo achei muito legal ele já tá pegando as chaves lá das grades que tem que abrir e aí parte pra cima do cara com aquele golpe lá o cara corta e congela achei muito do caralho a cena ele passa e corta já era o barbudão assim já era já foi já caiu e aí ele tá lá falando do Pedro né que tipo agora ele tem que não botar tudo a perder ele tem que realizar a missão dele e aí vem o trancinha e ele dá o suki né a perfuração a distância e bruf bate no cara o cara voa longe achei muito foda é impossível não lembrar de Thriller Bark quando ele vê que Uriuma usa essa técnica dele né uma técnica simples de perfuração não lembro se é nomeada no mangá acho que eu lembro que era e ele fala ah tá ele fala pro Zoro pro Frank né que tá com ele é uma técnica simples de perfuração mas eu nunca consegui fazer isso projetar pra longe e eu lembro que ele já consegue fazer isso em Punk Hazard quando ele enfrenta o torso do Kim Yenon e agora ele fazendo isso aí acertando em cheio o cara voando longe é muito foda muito foda mesmo mas aí não deu pro Brook o cara já tá lá presto a realizar a missão a mama chega lá pra Smood ó sai fora e aí mostra quem manda mesmo destrói a porra da porta entra igual uma louca quem é que tá fazendo esse caralho aí e quando vê o Brook fica nossa meu Deus que criatura rara tipo e o Brook caralho Big Mom e aí acaba assim não dá não dá pra enfrentar Smood não dá pra enfrentar Big Mom mesmo a velha é sensacional só de ver que ela passou pela porta como se fosse nada já mostra como a bicha é monstra e é imperador né cara não tem como e aí a gente vê que tipo a primeira pessoa do bando né topar com a Big Mom com um dos quatro imperadores sem ser o Ruf né que já topou com Barba Branca e o Sandy que conversou com a Big Mom de maneira amigável tipo que infiltrou tudo e conseguiu chegar olhar de cara é o Brook né e agora vamos ver o quanto ele vai apanhar aí nessa situação ou se a gente vai ver outra dinâmica entre a Sorosoro no Mi e a Iomiomi no Mi tô tô ansioso por isso aí mas acho que o Brook não tem o que fazer não de volta lá com o Pedrão o Pedrão né tá encurralado foi jogado lá pra um jardim a galera tá indo no Gang Bang pra cima dele mas aí o Camagão tá lá por trás e esses dois tem toda uma dinâmica assim e o Tamago explica né tipo quando a gente se encontra as cicatrizes de nossos olhos né começam a latejar achei isso do caralho e a gente vê né que o Pedro não tinha o olho mesmo e o Tamago também não tem né então caralho esses filhos da puta aí se arrancaram o olho de um do outro e eu queria ver no original o nome dos piratas do Pedro né que ficou aí Piratas Nox eu queria saber ler no japonês pra ver se a humanização é essa tentar achar um significado mas achei muito do caralho aí tudo foi rolando nessa conversa que foi muito sensacional mas sei lá né de repente eu fiquei até pensando que o Tamago de repente poderia ser um dos tripulantes desse bando que era liderado pelo Pedro mas enfim aí vem o megatonzinho final que é o o Tamago chegar e falar cara há cinco anos atrás quando você veio aqui tentou a mesma coisa e eu não tiro cinquenta anos da sua expectativa de vida cinquantão se bem que é muito tempo de vida e o próprio Pedro fala eu não vou voltar mesmo pra minha terra natal vivo e o cara tá disposto a realizar a missão a qualquer custo isso é muito foda mas eu acho que a expectativa de vida natural dos minks talvez seja um pouco maior que a dos humanos não tão grande quanto a dos gigantes mas acho que faz diferença sim cinquenta anos mas permitiu ele ainda ser um cara sei lá o Pedro me parece ser um quarentão enfim mas é isso aí e pra acabar o capítulo com o megatonzaço cadê Neiju? Neiju tá aí no castelo se esvaindo em sangue se arrastando pelo chão caralho o que que aconteceu? esse sinalzinho foi muito uou uou Neiju ali foi pega por alguém ou fez alguma merda não sei por vai saber foi muito legal ver ela se jigueirando sendo bem forte né só arfando sangue caralho caralho velho que mangá só isso que eu tenho pra falar e essa saga tá incrível continua imprevisível demais não muitos fatores em jogo e tudo muito legal tudo promete muito e até agora tá cumprindo e tá muito legal muito legal mesmo e é isso galera obrigado aí por assistirem o vídeo dê o seu joinha comenta aí eu sempre comento com todo mundo aí que vem pra discutir o capítulo se você quiser ajudar o site o endereço tá aí se você quiser se inscrever no canal por favor clica aí e é isso obrigado a todo mundo que vê que assiste que comenta que curte o site o canal e é isso aí 20 anos de One Piece tamo junto comentando tudo isso aí e vamos seguir junto abraço fui e aí e aí e aí Tchau.